Olha, aqui tens via verde. Está aí? Olha, vai pagar! Está a colar a saída para a oliveira. Agora vai ser destruído. Me dizem que há 32 é caras. Eu não vou pagar nada. Nadinho. Olha aí, olha. 32 km 1 Está bem Olha Nunca tinha andado de bicicleta aqui nesta cena Que treme É isso Tchau